E aí galera, vou trazer mais um mapa modificado aqui para o seu GTA Agora o Kais Del Perro, que é o Pierre Del Perro de GTA V Convertido para GTA San Andreas Este daqui foi trazido pelo GTA Rei 400 junto com Dark Ser SE No final desse vídeo eu mostro como instalar pelo mod Loader Quando vocês fizerem o download Vai ser necessário fazer um esqueminha de instalação para poder funcionar Então, localização na praia de Santa Maria Você pode estar vindo por aqui ou lá por baixo, tanto faz Aqui temos a entrada, o Del Perro de Lorde Santos É aqui esse, esse, como que é o nome disso aqui? Esse Raul aqui, Del Perro Então, e lá embaixo fica a roda gigante com todos os aparatos Só que esse Del Perro aqui, olha lá a roda gigante É funcional, a roda gigante ela fica girando Sempre girando Isso que eu achei bem legal Está bem leve O negócio não está travando muito aqui Eu sempre diminuo aqui a qualidade Como eu sempre falo nesses mapas aqui Deixo no baixa Para poder evitar qualquer tipo de erro E olha só, vamos começando por aqui rapidinho Texturização muito boa, bem leve Tudo muito bem adaptado Olha só, aqui embaixo na praia está normal Se você tiver algum pack de texturas aí Tomem cuidado Removam os packs de texturas e de vegetação Como eu faço aqui, ó Pack de texturas Tá? Para vocês poderem utilizar Para poder testar o mod primeiramente Tá, ó Tirei tudo aqui o pack de texturas Nem vegetação eu tenho Nem textura e vegetação Só para ver aqui o O novo parque aqui, ó O novo cais Convertido de GTA V, né E as texturas estão perfeitas Você vê nítido Nítido, você não vai ver nítido Que nem ali a porta, né Porque ele diminui a resolução Para poder ficar o mais leve o possível, tá Você vê que a resolução está um pouco baixa Você não vê as coisas tão nítidas Mas a ideia ficou muito boa E funciona aí, ó Perfeitamente, ó Já vendo as lojinhas aqui, ó Algumas texturas de algumas lojas estão em alta definição Que nem um sorvete aqui, ó A alta definição que eu falo está nítido, tá? Sujeira aqui Props Algumas pessoas sentadas, ó Ficou bem adaptado Poucas coisas vão ter aqui Para não pesar tanto Aí você vê que é pouca coisa aqui, ó Não é muito carregado o cenário Tá, ó Uma texturização Aqui, ó Com fotos Tinha aqui um bels ali Aqui, aqui está vazio, ó A lojinha de jogos está vazia Só tem só uma mesa ali Tá? Não tem muita coisa aqui no cenário, não Tá básico mesmo Aí colocou mais lixo aqui Loja de camisetas Ele está bem definidozinho Dá para você enxergar as camisetas Que está bonito, ó Se desse para comprar umas roupas aqui E a loja de tatuagem também está bem definida aqui, ó As tatuagens de rena Tá? E o ponto aqui, ó Ali, ó Tem uma outra entrada da Elperra aqui, ó Tem uma outra lojinha ali E onde eu ia mostrar? Aqui é a lojinha de óculos, ó Vários Ray-Ban Ray-Ban E vamos lá na roda gigante Para a gente ver rapidamente, né Eu acho muito bonita essa estrutura Do parque por inteiro, assim, ó Muito bem trabalhada A estrutura 3D do parque aqui Dessa roda gigante E aqui desse Dessa montanha russa aqui, ó Tá muito bem texturizado O estilo, né Muito top Aqui a montanha russa, ó E a roda gigante, ó Ela fica girando, ó Achei muito top Muito realista Aos pouquinhos aí E a gente vai conseguindo trazer Os efeitos aí De GTA V para San Andreas, ó Tá? Os gráficos NB Series Aí é o SA DirectX 2.0 Olha só que bacana Só não é possível subir, tá? Porque É como se tivesse uma estrutura 3D invisível Aqui bloqueando Que faz ele ficar Girando dentro Eu não sei como é o esquema aqui Mas eu acho que tá Perfeito, ó Não dá pra Entrar dentro da estrutura Eu já tentei, já Foi a primeira coisa que eu fui Tentar fazer É tentar entrar Mas não é Possível, ó Tá? Ué Ele tá subindo aqui Vai tá subindo uma escada Tá? Então deixa eu tirar ele daqui Sai daí Aí, saiu Opa Vai cair aí Então, ó Roda gigante Top Super perfeita Olha aqui Os trilhos, ó Tá perfeita Essa roda gigante aqui já 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 ficou muito boa Tá? E essa aqui é uma versão Das mais leves Dessa praia aqui Desse cais Aqui de GTA V Tem uma barraquinha aqui De sanduíche Aqui é mais ao fundo Do cais, né? As estruturas 3D São muito boas, né? Porque é convertido É trazido diretamente De GTA V mesmo Então eles trazem Do jeitinho que tá lá, né? O capricho que eles tiveram Pra remodelar Cada parte Da estrutura Do cenário Da madeira Do piso, ó Os cabinhos de aço Tudo Foi muito preciso, né? Antena Muito Muito bem Caprichado Texturas São muito boas Essas texturas Olha aí Que bacana, né? E aqui é a parte Do final Aqui do cais Aqui, ó Deixa eu ver O que vai ter Portar aqui Ó as escadas Ó o esquema da escada Não é uma simples escada As estruturas, né? Um encaixa na outra De madeira A texturização É muito boa Não se compara Com a texturização Do De San Andreas Normal, né? Tem um tom Que não Deixa ter uma iluminação Forte Em cima Da textura E uma outra Lojinha aqui De bujingangas E lembranças E a parte De baixo E é isso aí, galera Tá? Eu vou demonstrar Rapidamente, ó Olha essa parte De baixo Aqui, ó A estrutura Onde fica os As bases, né? As colunas Muito top Muito perfeito, né? E os bagulhinhos Aqui Pra poder olhar No telescópio Então, ó Sem mais delongas Vou sair daqui Vou mostrar pra vocês Como vocês vão poder Instalar Link de download Direto na Descrição Que eu vou deixar Aqui, é da página Aqui, ó GTA Delray 400 E Dark CS2 Ok Então, deixa eu Apagar aqui Pra gente instalar Do zero Tá, ó E é o seguinte Fiz o download Vocês vão fazer O download Extrair Aqui, ó Extrair Ok Aí vocês Abrem a pasta Tem a A foto aqui Mostrando Tá? Os arquivos Aqui, leia Aqui Que ele fala Sobre Copiar Postagem E tudo mais E aqui Instalador O negócio Que ele colocou Dentro de instalador Tá, então Se vocês quiserem Instalar pelo instalador Tudo bem Mas eu vou mostrar Uma maneira minha Que eu instalo Aqui, ó Ok Avançar Avançar Prestem atenção Avançar Aqui Chegou nesse ponto Aqui, ó No azul Cria uma nova pasta Aqui, ó Nova pasta Ok Vazia Tá E seleciona E seleciona Aqui, ó Nova pasta 4 Que é essa pasta Aqui, ó Ok Ok Feito isso Tá vendo? Aqui, ó Nova pasta 4 Dentro dessa nova Pasta aqui Ele vai criar Esta pasta Aqui, ó GTA Sandus Você deixa Esse nome E apaga o resto Que tá aqui pra frente Delete Ok Vai ficar só isso aqui, ó Mantenha só isso Aperte Avançar Instalar Tá Se você deixar aquele nome Cumprido Ele vai ficar aparecendo Erro Aí não vai instalar Nada Depois Avança Concluir Ok Aqui, ó Ele adicionou Mod Loader, tá Que seria só pra Jogar dentro De algum GTA Mas se seu GTA Já tiver O Mod Loader Ou esses Sky GFX Aqui Ou qualquer outra coisa Não precisa instalar Por isso que eu já Estalo tudo fora Aqui E vou vendo os arquivos Tá Então Os arquivos são Estes dois Aqui, ó Já tá pronto Extraiu Já era É você Recortar E jogar Dentro da Da sua Pasta Do Mod Loader Tá vendo? Porque tem um arquivo Aqui que eu não uso Esse Sky GFX Aqui E essa versão Desse Mod Loader Aqui Eu não sei Qual que é Se é antiga Ou não Então eu já faço Assim E aí é só Iniciar o jogo Aqui Em New Game Tá Lembrando Se você tiver pacote De árvores Texturas Desativem Por enquanto E De Texturas De cenário Também De ruas Qualquer tipo De pacote Que você tenha Que altere As texturas Do cenário Ou a vegetação Vocês desativem Aí depois Que você vê Que funcionou Testou Viu Que tá bonitinho Se quiser ativar E vocês ativem E vê se não Causa Nenhum Conflito Tudo lá Pelo Mod Loader Que nem eu fiz Vou iniciar Por exemplo O novo jogo Carregou Até aí Beleza Quando você tiver Um pacote De árvores De vegetação Às vezes Pode carregar Até o finalzinho Mais ou menos Ali Ou a metade E trava Então vocês tem que Desativar No Mod Loader Antes de iniciar O New Game Só pra vocês Terem a certeza Aí vai Iniciou o jogo Beleza Vai lá Até A Praia De Santa Maria Aqui Eu tenho Um teletransporte Aqui rápido Olha aí E já está aqui Já está Tudo funcionando Aqui Tá vendo Facinho Facinho A instalação Mais fácil Que isso Ah Continua travando Minha GTA Então Está travando Só pode ser Algum Script Cleo Porque eu não Utilizo muita Coisa no meu GTA Outra coisa Que tem aqui dentro Que eu achei estranho Por causa da imagem Aqui do clima Está estranho O CJ está escuro E a textura Aqui está toda estranha Ele adicionou Escondida Aqui dentro De uma pasta Aqui ó Arquivos de Time Seek Agora deixa eu tentar lembrar Acho que é aqui Acho que está aqui Dentro da pasta Game Aqui ó Time Seek Tá vendo Três arquivos Time Seek Caso você tenha NB Series E mudar Drasticamente Seus gráficos E ficar mais escuro Ou claro demais É esses três arquivos Aqui que vocês Podem estar Removendo Vou deletar Veja como muda Aqui o O meu O meu NB Series Aqui ó A iluminação Tá Do jogo É tudo por esse Time Seek Que ele deixou Aí ó Olha aí Agora o CJ Ficou um pouco Mais claro Tá vendo Consigo ver melhor Estava escuro O CJ Tá Então é isso aí Tudo funcionando Dentro do meu Modloader Só tem alguns Scripts Minha livraria Cleo Aqui ó Não tenho Só alguns Scripts Aqui também ó Tá Vocês podem Pausar e ver Aí No meu Na minha raiz Não tem muita Coisa aqui Só o Rank Doll E aqui no script Aqui só O Asi Limit Adjust E o Silent Patch Aqui ó Tá E o Mixed Já era Não tenho muitas Modificações no meu GTA Não O pessoal fica Perguntando O que eu instalo Então tá aí Link de download Na descrição Faça um bom proveito Beleza galera Então fui